Olá, eu sou a professora Ilka Miglio, representante da Universidade Tiradentes e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado da UNIT Sergipe. Nós, da UNIT e do Programa de Pós-Graduação em Educação, apoiamos o Portal do Bicentenário para, com essa iniciativa, versar outras memórias e histórias sobre os 200 anos da independência do Brasil e seus desdobramentos, pelo diálogo com diferentes campos do saber e com a educação básica. Estamos juntos, juntas e juntos neste lançamento do Portal do Bicentenário.